Compreendendo os bastidores da mente humana 1, o fenômeno RAM e os gatilhos da memória. Os fenômenos que constroem cadeias de pensamentos estão num movimento contínuo inevitável, num fluxo ininterrupto, num estado de ansiedade vital. Uma ansiedade saudável, pois movimenta todo o processo de construção do psiquismo. Sejam pensamentos, ideias, personagens, ambientes, desejos, aspirações, sonhos. A ansiedade vital, que é saudável, torna-se uma ansiedade doentia quando contrai o prazer de viver, a criatividade, a generosidade, a afetividade, a capacidade de pensar antes de reagir, a habilidade de se reinventar, o raciocínio complexo e multifocal, entre outros. Um dos mecanismos psíquicos que mais transforma essa ansiedade vital numa ansiedade asfixiante é a hiperconstrução de pensamentos patrocinada pela síndrome do pensamento acelerado. Quem tem uma mente agitada, quem é uma máquina de se informar e de pensar, ultrapassou os limites saudáveis da movimentação psíquica e desenvolverá essa síndrome que nós estamos estudando, a síndrome do pensamento acelerado. A SPA é como um filme editado em altíssima velocidade. A ansiedade só há apreço nos primeiros segundos, quando o filme é editado rapidamente. Depois, constrange o espectador. De acordo com a teoria da inteligência multifocal, a ansiedade vital é um testemunho solene de que pensar não é apenas uma opção do homo sapiens, mas uma inevitabilidade. Se o eu não construir cadeias de pensamentos numa direção lógica e inteligente, fenômenos inconscientes as produzirão. A ansiedade vital estimula uma dança de fenômenos nos bastidores da nossa mente para ler a memória. Conhecê-los é fundamental para entender o estresse que torra, desgasta energia cerebral e ansiedade que asfixia a mente humana. Munido deste conhecimento, você estará apto para estudar o controle do estresse, o gerenciamento da ansiedade, o processo de construção de pensamentos e de formação do eu, como líder da psique, dos computadores. Saiba, nós somos deuses. Registramos o que queremos e quando queremos. Mas na memória humana, isso é impossível. Sabia disso? O registro de tudo que contactamos é automático e involuntário. produzido por um fenômeno inconsciente chamado registro automático da memória. O fenômeno RAM é o biógrafo do cérebro. Não apenas o que o nosso eu deseja será arquivado, mas o que ele detesta e odeia também será arquivado. O fenômeno RAM arquiva todas as experiências que vivenciamos, sejam elas prazerosas ou angustiantes. Ele forma e preenche as janelas da memória todos os dias. E essas janelas serão a base da sustentação e formação do eu, que, como vimos, representa nossa consciência crítica e capacidade de escolha. A dança de fenômenos inconscientes, não apenas o gatilho, como nós estamos vendo, mas também as janelas da memória, a âncora da memória e o alto fluxo, são patrocinados pela ansiedade vital, que é saudável e produtiva. Quando essa ansiedade é hiperestimulada, nós vamos, então, produzir a síndrome do pensamento acelerado e vamos gerar mentes inquietas. Assim que os pensamentos são produzidos, o fenômeno RAM faz o registro. Inicia-se, portanto, a leitura da memória, que pouco a pouco faz com que a mente humana seja um teatro rico de pensamentos e emoções. Desse modo, se forma coxa e retalhos da memória e, a partir daí, os copilotos do eu começam a ler essa coxa e retalhos e construir o universo dos pensamentos e das emoções. Já reparou que a sua mente é uma usina ininterrupta de pensamentos e emoções? Até quando você dorme, os copilotos estão em ação, lendo a memória, criando ambientes, personagens e situações. Vamos agora ver o primeiro copiloto do eu, o gatilho da memória. O gatilho da memória é acionado em milésimos de segundo por um estilo extrapsíquico. Por exemplo, como imagens, sons, sensações táteis, gustativas, olfativas ou intrapsíquico, como imagens mentais, pensamentos lúcidos ou estúpidos, fantasias, desejos, emoções. Os gatilhos, portanto, abrem o segundo copiloto, que são as janelas da memória, gerando a interpretação imediata. Todos os dias, o gatilho é disparado milhares de vezes, abrindo milhares de janelas, assimilando milhões de dados, para que possamos processar as interpretações do mundo em que estamos e que somos. Vejam bem, o tempo todo, milhares de palavras escritas ou faladas são identificadas, mas não pelo eu, que representa a capacidade de escolha, mas pelo gatilho abrindo múltiplas janelas da memória. Nunca pensaram que esse fenômeno é altamente complexo? Por isso, esse fenômeno também é chamado de auto-checagem da memória. Se encontrarmos cada janela a partir dos estímulos com que temos contatos, dependência do eu, nossa resposta interpretativa inicial não seria tão rápida. E nós não seríamos essa espécie complexa, pensante que somos. A ação do gatilho da memória é fenomenal e rapidíssima. Você ouve uma palavra, por exemplo, a minha, e imediatamente sabe o significado dela. Se já havia registrado ela antes em sua memória, percebe que temos consciência instantânea de milhares de estímulos exteriores? Sem esse fenômeno, o gatilho da memória, o eu ficaria confuso e não identificaria a fisionomia das pessoas, os sons do ambiente, a arquitetura dos edifícios, os aplicativos dos celulares, as palavras dos livros. Mas, se por um lado, o gatilho da memória é vital para que você interprete o mundo milhares de vezes por dia de forma espetacular, cuidado, ele pode encontrar janelas traumáticas. Se ele detona, encontra uma janela killer, quando alguém te ofende, rejeita, ou quando você está dentro de um elevador e tem uma reação de claustrofobia, naquele momento a janela killer, ela te sequestra. Por isso, uma borboleta ou uma barata pode se tornar um monstro. Um avião pode se tornar um ambiente asfixiante. Como eu disse, um elevador, um cubículo sem ar. Talvez uma pessoa como um executivo, um chefe ou um desafeto pode detonar o gatilho, abrir uma janela killer e o volume de tensão fechar o circuito da memória. A consequência é que o teu eu tem um volume de tensão tão grande que bloqueia milhares de outras janelas. E ele fica confuso, não consegue ser líder de si mesmo. Grande parte das reações violentas no mundo são produzidas não em primeira instância pelo eu, mas pelo complô entre o gatilho da memória e as janelas da memória. Se a janela for traumática ou killer, e o eu não souber desarmar esse cárcere mental, essa janela traumática, nós poderemos machucar as pessoas que mais amamos. Nós poderemos elevar o tom de voz para os nossos filhos. Podemos humilhar nosso parceiro ou parceira. Podemos controlar de maneira neurótica os nossos colaboradores. Podemos ser pessoas que produzem prisioneiros e não mentes livres. Pense nisso. E se nós também encontrarmos janelas que nos auto-sabotam, podemos ser algozes, os nossos piores inimigos. Portanto, você deve ser todos os dias uma pessoa em busca do autocontrole para que o seu eu possa dirigir o seu próprio script. Uma pergunta importantíssima. Quando eu detono o gatilho e abro uma janela killer e o volume de tensão bloqueia milhares de outras janelas ou arquivos, o que eu faço? A melhor resposta é não dar resposta. A melhor resposta não é agir pelo fenômeno bater ou levou, ofender quem te ofendeu, gritar com quem gritou com você. A melhor resposta é você aprender a fazer o silêncio proativo. Você se cala por fora e grita por dentro. Quem me ofendeu? Por que me ofendeu? Devo eu ser escravo do meu ofensor? Quando o teu eu sai da condição de agente agressor para ser autor da sua própria história, ele desloca as fronteiras da janela killer para as janelas lights. Você é uma mente livre, equilibrada, autocontrolada. Agora, se você reagir como todos os seres humanos reagiram ao longo da vida, pelo fenômeno ação e reação, estímulo e resposta, pode ter certeza que você pode machucar de maneira inumana as pessoas mais caras e depois ter um sentimento de culpa brutal, porque agiu não pela capacidade de pensar antes de reagir, mas reagiu como homo bios, instintivo, como um animal. Lembre-se, os mecanismos primitivos de fuga e luta estão em nosso cérebro. E, frequentemente, nós reproduzimos esses mecanismos como um africano diante de uma fera. Mas não estamos diante de uma fera. Os nossos filhos, a nossa esposa, marido, namorado, namorada, colaboradores, são seres humanos importantíssimos, são os nossos tesouros. Portanto, pare, pense, o gatilho detonou, abriu janela killer. A tua responsabilidade é desarmar você por dentro. Se as pessoas do mundo todo aprendessem essa técnica, a técnica do silêncio proativo, do pacto do eu, como protagonista da sua própria história, nós evitaríamos milhares e milhares de assassinatos, suicídios, ou seja, violência contra as mais diversas pessoas. A humanidade seria a mais bela, generosa e altruísta.